Fala pessoal, sejam muito bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui, como vocês podem ver aí, My Hero Ultra Rumble finalmente lançou aí, a gente pode tá conhecendo um pouco o game, infelizmente eu acabei passando, tá bom, o tutorial aqui do game, mas como eu já joguei a beta, né, já tem vídeo aqui mostrando pra vocês, e agora a gente vai ver um pouco do game, né, se mudou alguma coisa, teve alteração, fiquem atentos aqui no canal, porque eu vou trazer bastante conteúdo desse game. Só peço aí que vocês deixem seu like, se inscreve no canal, porque aqui eu estou jogando no PS4, né, então não vai ter muita edição, tá bom? Começando aqui do menu, pessoal, na caixa de correio, a gente acabou pegando aí, né, algumas recompensas, como os Summons ali em cima, e o botãozinho 3 ali, né, do Midoriya, que provavelmente aí é pra desbloquear algum personagem, e a gente vai conhecer agora um pouco dos personagens, tá bom? Então, clicando aqui, né, padrãozinho aqui, eu tô usando a Uraraka, né, no começo, né, quando você baixa o game, vem aí o Midoriya, no começo aqui a gente tem o Midoriya aqui, o Uraraka, Cimentos e aí a Mr. Lady, né, e alguns dois vilões aí, pra gente poder estar jogando. O modo de desbloqueio, provavelmente deve ser do mesmo de Summon, né, você pegar o ticket dali, e daí você pode estar desbloqueando. Os novos personagens também, né, chegaram aí o Kirishima e também a Ibarra, né, que ela é uma da classe aí 1B, eu acho que é isso, pessoal, me corrigem se eu estiver errado, mas é uma personagem bem legal, ainda não joguei com ela, né, provavelmente deve ser daorinha jogar com ela, mas ela é uma suporte. Já o Kirishima aqui, ele é um assalto, e também chegou aí o Kaminari, né, que ele é um atacante strike, beleza? Então chegaram esses personagens, muito possível aí que venha o Alpha One, né, e também aí o Aizawa aqui no game, tá? Então por enquanto a gente tem esses personagens, e também é claro, né, não pode esquecer da Kendo, né, que a gente jogou aí com ela na beta também. Então são esses personagens, os novos que chegaram, né, tem muito personagem pra eles poder estar jogando, estar desbloqueando, vai de gosto, né, ainda não joguei, tá? Como vocês podem ver, eu estou nível 1 ainda, né, minha conta tá bem iniciante, aqui é a customização, né, como padrãozinho ali, o Shop, né, pra gente poder estar comprando algumas skins, e também temos aí o passe de batalha, tá bom? O passe de batalha eu não sei quanto que tá, mas nessa parte aqui é de sumo, né, a gente pode estar gastando aí os nossos 480 tickets, o que eu não vou fazer agora, né, vou deixar para um próximo vídeo, tá? Sobre a licença aqui, né, padrãozinho aqui, um evento pra gente poder estar fazendo, né, o evento aí da Uraraka e da Chisui, então é muito bom vocês fazerem, né, pra quem estiver começando o game agora. Já aqui é o passe de batalha, não sei quanto está custando esse passe de batalha, a gente vai ver com calma como vai estar funcionando aí esse passe, tá bom? Mas tem algumas recompensas aqui até que interessante. E uma dica até pra quem está começando o game agora, pessoal, não gastem aí as pedrinhas de vocês douradinhas ali, que é muito possível que seja aí a moeda caixa do jogo, né, porque mais pra frente vai chegar personagem novo do game, tá? Então, sem muita enrolação, a gente vai escolher um dos personagens aqui pra gente poder jogar pelo menos uma partida, tá bom? A gente vai jogar mesmo de Uraraka, gosto bastante aí dessa personagem. E bora lá. Já caiu o Flaminari aqui, ó. Eita, calma. É do meu time, deixa eu só pegar isso aqui. Ih, vou ajudar ele aqui. Vamos pegar aqui, ó, esse carinha aqui. Ih, fugiu, fugiu. A boa é que a gente pode já dar um descanso aqui e a gente pegar o nosso drop aqui. Tá, eu e o Flaminari aqui não consegui colocar o Uraraka, né, infelizmente aí pegaram a personagem, mas a gente vai jogar aí pelo menos com o vilão, né, que é o Shigaraki, que já pegamos aqui, ó, nosso item aqui. Beleza, já faz um bom tempo aqui que a gente não tá jogando. Vamos colocar aqui, ó, o Paises aqui, enquanto ele tá abrindo aqui. Deixa ele pegar esse aqui, que eu vou pegar o da frente aqui. Já dá aquela upada bem básica aqui, ó, no personagem. Então assim, rapaziada, o jogo lançou. A gente pode estar jogando, tá? O jogo, ele tá totalmente de graça. Infelizmente, o jogo, ele não tem aí multiplataforma, né, pra quem aí é do PS4 como eu, só vai conseguir jogar aí com o pessoal do PS4, tá? Mas o lado bom aí, né, pra quem quiser estar jogando, tá me adicionando, né, talvez eu traga live aí desse jogo, tá? Mas aqui é a primeira partidinha aqui, a gente vai estar jogando. Opa, aqui o cordezinho aqui do Shigaraki, e eu quase deixei passar batido ali. Vamos ver o que tem aqui. Um revive de amigo, e deixa eu só usar essa vida aqui, porque a minha vida tá no 290, né, porque eu passei ali. E, boa, vamos lá, vamos lá com o Vitinha ali na frente. Vamos aqui pegar só isso aqui, né, que vai ajudar bastante. Eu tô com o revive, né, se acaso algum dos meus amigos cair, e a gente vai conseguir estar levantando ele, tá bom? Então, primeira partidinha do dia, espero que a gente consiga ganhar essa partida, né, pelo menos a gente vai estar pegando boas recompensas nas missões também, tá? Então, deixa eu upar essa habilidade aqui. Vamos lá, deixa eu vir pra cá. Vamos ver se tem mais algum drop aqui. Não, tem aqui uma vida. É bom a gente já pegar também. E a gente vai dar uma olhada aqui nas casas, né, se tem algum dropzinho, mas eu acho que já passaram aqui, tá? Deixa eu ver aqui em cima. Ó, tem um negocinho roxo aqui, do Dabi, da Toga, né, já pegaram isso aqui, né, a caixinha ali, e eu acho que não tem mais nada aqui, tá? Então a gente vai pra face aqui agora, né, jogando com o Shigaraki, tá, um poderzinho bem da hora, né, a gente precisa ver os comandos aqui dos personagens, porque, né, depois da beta que a gente joga, a gente acaba esquecendo um pouco aí do poderzinho. Deixa eu ver aqui. Isso, boa. E esse aqui é o de correr, né, é o que eu mais curto bastante do personagem. Tá, então, a gente vai ver se tem algumas caixinhas aqui, né, algum dropzinho, pra gente poder tá pegando. Tem um aqui brilhando, a gente vai pegar esse aqui. Vamos entrar aqui, ó, boa. Vamos ver aqui, vamos pegar esse aqui. E eu acabei pegando aqui, ó, o da Toga, né, vamos jogar fora. Peguei o da Toga aqui, a gente vai jogar fora, e vamos lá, né, rapaziada, bem no meio da safe aqui. Tomar cuidado, tem que andar com meus aliados aqui, né, porque se a gente for encontrar outro squad aqui, vai ser triste. Mas o bom, ó, tem um drop aqui na frente, e se eu tô com medo de pegar, né, se os caras aparecem algum squad ali, já era, né. Bora lá, bora lá, tá vindo aqui um, o Caminari, né, do meu lado, e tem um cara aqui, ó, já, eu acho. Vamos ver aqui, o que tem que fazer aqui, ó. Ah, vai cair aqui, ó, pensei que ia cair em cima de mim, ó, bora tentar pegar isso aqui, dá um help aqui, ó, bora, bora. Ajuda aqui, Caminari, vem aqui, vem cá. Vamos pegar aqui esse drop, porque vai cair muito item bom aqui, que vai ajudar bastante, tá? Então a gente vai pegar aqui, ó, tudo de leve. Beleza? Pegamos mais um aqui. Vamos upar a nossa habilidade do L1. Ó, já tem um ali, ó. Deixa eu pegar esse Caminari aqui. Eita. Toma. Ó, um Caminari aqui, ó, dá uma ajuda aqui, ó. Tô uma pegada com a minha vida. Já apareceu aqui o Todoroki. Bora vazar, bora vazar daqui, rapaziada. Afinal, eu vou perder meu personagem. Deixa eu só sair daqui. Toma. Pegamos aqui, ó. Todoroki. Ah, não, velho, eu vou cair. Ah, cair, velho. Cadê meu time agora? Fica preso aqui, ó. Cadê o meu time pra me ajudar? Os caras tão separados, ó. Tão atrás da seita ali, rapaziada. O Soul já faz alguns dias, né, na quinta-feira passada. E eu só consegui realmente jogar agora, né. Porque o jogo tá baixando faz um bom tempo, né. Jogo bem aí na antiga geração. Mas o jogo aí tem bastante conteúdo aí pra gente poder tá aproveitando. Eu vou tentar desbloquear, tá, os novos personagens. Porque eu quero tá trazendo aí gameplay desses três personagens, né. Que chegaram aqui pra gente. Principalmente a Ibarra, né. Que é uma personagem que eu não joguei ainda. Mas será bacana de poder tá testando ela aí no game, tá. Ela é uma suporte aí, né. Provavelmente deve tá aumentando aí o efeito, né. Dos personagens em campo. Quando a gente jogar, né. Eu vou tá trazendo aí uma gameplay dela, tá. Mas por enquanto foi aí a gameplay do Shigaraki, tá bom. Então esse aqui é o vídeo aí, né. O primeiro vídeo realmente aí do lançamento do My Hero Ultra Rumble. Espero que vocês tenham gostado. Tá aí também, né. Não tem muita edição, né. Por eu jogar aí no PS4. Vejo vocês aí num próximo vídeo. Tamo junto. E é nóis. Fui.